No dia 15 de outubro, um homem de 50 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos de idade. A menina, que saiu para pedalar, foi encontrada com o suspeito desacordada em uma região de mata da cidade. Ouvimos algumas testemunhas que confirmaram o que havia a narrativa do boletim de ocorrência no sentido de que a vítima saiu para pedalar sozinha e foi abordada pelo suspeito. E foi, junto com ele, até um local ermo. Quando duas testemunhas visualizaram isso, acharam o suspeito e foram chamar o pai da vítima. A partir daí, eles tentaram localizar os dois, acabaram encontrando esse suspeito sem camisa e a vítima deitada na camisa dele, desacordada. Então, diante dessa situação, imobilizaram o indivíduo e chamaram a polícia. Fizemos o flagrante, foi solicitado a prisão preventiva e ele também encontra-se preso hoje. Em relação ao laudo, a vítima foi encaminhada para Rondonópolis, mas não foi possível constatar a conjunção carnal. Após o resultado da perícia não acusar a conjunção carnal, o homem permaneceu preso pelo crime de estupro de vulnerável, como pontua o delegado. Porque pode caracterizar esse delito através de outras coisas que ele pode fazer, que não seria constatado no laudo pericial. Ou beijo, ou carícia. Então, é um crime que não depende realmente da conjunção carnal. Então, não necessariamente ele vai ser pego no laudo pericial. A prisão preventiva foi decretada graças aos depoimentos das testemunhas que presenciaram a situação. Com base nas testemunhas e na própria palavra da vítima, que é super importante nesse caso, né? São casos realmente que ocorrem, geralmente, só com o suspeito e a vítima, sem testemunhas presenciais. Então, é muito importante como prova. Então, acabou servindo para a sua prisão preventiva também.